Fala pessoal, hoje nós vamos falar desse probleminha aqui ó, você tá tentando instalar ou extrair algum arquivo, programa e aparece esse erro, suas configurações de segurança da internet impediram que um ou mais arquivos fossem abertos. Vamos lá então, primeiro nós vamos tomar a medida mais simples, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o programa ou arquivo em questão na pasta de download e arrastar para a área de trabalho. E agora você vai tentar abrir. Caso apareceu ainda o erro, você clica com o botão direito do mouse e executa como administrador. Vai te pedir essa permissão aqui, você clica em si e verifica se esse problema foi solucionado. Beleza, você já fez essa medida simples e o erro ainda continua. Vamos lá então, vou te dar uma outra sugestão aqui para você resolver esse problema. Vai aqui no iniciar, na barra de pesquisa e você escreve assim ó, opções da internet. E aqui na lateral, você clica em abrir. Beleza, quando chegar aqui, eu vou ampliar um pouco para vocês verem melhor. Agora você procura a opção segurança, dá um clique. E clica nessa opção aqui ó, restaurar o nível padrão de todas as zonas. Depois dá um aplicar e agora dá um ok. E verifica se esse problema foi resolvido. Já fez isso e não solucionou? Vamos lá então, vamos lá, vamos para a terceira dica. Cliciona as teclas Windows mais a letra R. Vai abrir aqui o executar e você vai colocar esse comando aqui ó, que é o gpdit.msc. Escreveu? Clica em ok. Vamos aguardar aqui abrir o gpdit. E aqui você presta atenção. Você vai primeiro nessa opção aqui ó, configurações do usuário. Depois em modelos administrativos, eu vou abrir um pouco aqui. Modelos administrativos. Agora você vai nessa opção aqui ó, componentes do Windows. E você vai procurar essa opção aqui ó. Gerenciador de anexos. E aqui do lado, você vai nessa penúltimo aqui ó. Dá dois cliques. Provavelmente vai estar em não configurado. Você marca aqui habilitado. E aqui você vai especificar a extensão. Primeiro você vai para o ponto. E normalmente é a EXE. Beleza. Dá um aplicar. E agora você dá um ok. E verifica se finalmente esse problema foi solucionado. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixa aqui nos comentários. Como sempre eu te respondo o quanto antes. Se esse vídeo foi útil para você. Olha, não custa nada. Deixa o seu like e também se inscreve no canal. Tchau. 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 Tchau.